Condenado. Llegou 8 anos. E até hoje ele tá lá, trancado naquele presídio. Que nem um animal já ao lado. Meu pai. Nossa. Nossa, que barra, cara. Tua mãe, Andrézinho? Minha mãe, coitadinha. Não conseguiu. Ficou deprimida. Adoeceu. Insuficiência cardíaca grave. Meu pai na cadeia, eu era moleque. A gente sem grana. Não pôde pagar o tratamento. E aí... Ela não resistiu. Morreu. Mas a culpa da morte dela não foi do coração, não. Foi tristeza. O que é isso, André? Que situação, compadre. Foi aqui. Que você foi morar lá no meu da usina? Graças a Deus eu tinha uma tia distante. Que me levou pra morar com ela. Bom... É isso, galera. É essa história da minha vida. Acho que agora vai ser mais fácil pra vocês. Entenderem por quê? Às vezes eu fico meio baixo astral. É claro, brother. O que é isso, meu irmão? O que é muito guerreiro, André Senhor? O que é muito guerreiro, compadre aí? Se é comigo, eu não sei se eu segurava a barra não, meu irmão. Mas eu só fiquei em pé por causa de uma coisa. Pra provar a inocência do meu pai. E limpar o nome da minha família. É isso aí. O que é o bagulho é achar esse safado aí que arrumou essa parada pra vocês. Se... Esse tal de Pereira... Esse cara deve ter subido no mundo há muito tempo, Caetano. Subiu sim. Mas eu já encontrei. Que maravilha! Que dia lindo, hein? Aliás, a vista dessa nossa cobertura é realmente um espetáculo. E o cheirinho, hein? Tá assistindo o cheirinho? Que cheirinho, que cheirinho? Não vai me dizer que a vizinha do 601 tá fazendo churrasco na varanda de novo a essa hora? Que churrasco, Alaide? Tô falando do cheiro do mar. Ah, e essa maresia que acaba com tudo dentro de casa? Pode acabar. Deixa acabar, minha filha. A gente compra tudo novo. Nós estamos podendo. Nós podemos, graças a Deus. Aliás, graças a Deus e ao meu esforço, né? Tá animada, hein, pai? Seu pai sabe apreciar as boas coisas da vida, não é? Gente como a gente que foi pobre, minha filha, sabe dar valor ao que tem. E como a gente era pobre, né, Arnaldo? Ai, não lembra dessas coisas, Alaide. Pelo amor de Deus. Ah, pai, eu tenho tanto orgulho de você. Sabe, saiu do nada. Batalhou tanto na vida sem ninguém pra ajudar. E venceu. Vencei. E como venci? Você sabe que fui mascate, né? Pois é. Andei pra esse Brasil afora aí, pro interior todo, vendendo produtos, bugiganga de porta em porta. Ah, passei por cada situação. Fiz cada coisa. Que tipo, pai? Ah, coisa à toa também. Nada que eu não fizesse novamente, tudo de novo, imagina. Mas valeu a pena, hein? Hoje eu tenho tudo, hein? Posso dar tudo do bom e do melhor pra minha família. É como diz aquela música, Começaria tudo outra vez, se precisam fossem meus amores. Pronto, seu pai ligou o rádio. O pai da Marcela. Não, peraí, André. Tu tá brincando, né? Você acha que eu brinquei com uma coisa dessas, Cleiton? Peraí, André. Claro que não. Tá querendo dizer que o Arnaldo Percy foi o cara que fez essa desgraça com a tua família, meu irmão. Tenho quase certeza, João. Quase. O Percy, que ele usa, é uma mistura de Pereira com Silva. Mas o seu pai podia confirmar se é ele mesmo. Podia. Mas ele não gosta que eu fique me metendo nessas coisas. Sei lá, não tenho medo que eu faça alguma besteira. E aí ele não fala quase nada. Quando teu pai sabe das coisas, André, até onde eu sei, esse tal de Arnaldo, um cara rico. O seu jeito é poderoso. O cara aprontou pra subir na vida. Mas me diz uma coisa, André. Se esse tal Pereira e o Arnaldo Percy forem a mesma pessoa mesmo, você tá pensando em fazer o que? Tô pensando não, Cleiton. Eu vou fazer. Eu vou fazer esse cara pagar por tudo que ele fez com a minha família. Tudo. Presta atenção no que tu vai aprontar, André. Só justiça, João. Justiça. Eu não vou relaxar enquanto não vira esse cara atrás das graças.